E aí galera, olha isso. Super Nintendo, o cara quer 100 reais. Não tem um rachado, não tem nada, até o pinto da fonte. Olha aqui, ó. Isso aí tava no fliperama, no arcade, alguma coisa assim. Tá vendo os cabinhos lá, coloridos saindo dentro desse? Isso aí é óbvio. Se tivesse um fliperama, hein? Vale a pena, legal. Meu telefone tá horrível aqui, cara. Vou botar o estabilizador. É galera, olha aí. Show, show. Olha aí, só as piratex, galera. Vai que tá indo embora cedo por quê, Maria? Ele vai fazer lá um negócio. Ah, ele é pedreiro? É nada. É mesmo? É não. Mas ele vai emassar lá o negócio. Entendeu? Então ele é pedreiro. Ele vai emassar. Mas ele sabe. Sabe tapiar. Ah, tá. Nossa, como é que tu fala bem dele? É, mas nunca eu vi isso. É verdade que você disse, ele não entende. Mas ele entende e ele sabe. Táingsaftıro e ele falou. Assiante. Seguiu. Até a próxima. Basanti. ForecarSet. Los piano atrás são precoc WABIJ Smol. Serviões de separação. commercials de cara com blog. Assiante. Tchau. 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 Aí, galera. Cadê o Xandão? Cheio de placão aí, ó. Andou tava de manhã com a gente aí. Olha quantas placas. Certamente ele já passou por aqui, ó. Aí tem até... Tá puxando IDS. Olha aí. Caricacho. Acessadorzinho. HD. Bastante coisa boa. Olha aí. Que coisa louca aí. Pô, do PS2 não pode saltar, né? Nunca, né? Pose. Olha isso. Olha que aqui é bonito, hein, gente. Olha que aqui é bonito, hein, gente. Né? Não me deu. Show de bola. Bora, bora. É a família aí, ó. Minha filha tá muito devagar. Aí, ó. Esse desenho aí de DVD, né? Pifa, X-Ball. Aí, ó. Balinha. Coisinha boa, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá mal, não. Aí, ó. Aí, ó. Paralizinho. E esses moleque aqui. Haha. Show aí. Um trolinho. Olha isso. Olha isso. K7. Quem lembra do K7? Fita K7. Maruto. Fazer bola. Olha isso, galera. Segue o vídeo. Olha aí, rapaz. Aqui, ó. Play 2. Vinte, trinta, quarenta. Vou passar bem devagarzinho. Pra vocês curtirem. Pra vocês curtirem. Pra vocês curtirem. Olha aí. Olha aí. Vê que é um precinho direitinho. Devagarzinho. Pra vocês curtirem, ó. Vê aqui agora. Vê aqui agora. Vê aqui agora. S4, galera. S4, galera. Um de tudo, né? Todos os preços. Vamos ver. Agora, vamos ver aqui, ó. Os colecionáveis. Vê aqui. Voz esse... Aí. Put. Pato Donut. Show de belo. uma coisa feia eita boa vem cá dele galera a essa aí essa galera foram as aquisições de hoje poucas não é mais um boazinho esse controlezinho de o xbox tá veio aqui ó com aquele cabo carregador veio colado a gente colei mas tem que tirar fazer uma limpeza aqui mas ele tá funcionando normalzinho bonitinho botei a bateria que eu não tenho o adaptador para pilha aí botei a bateria tá funcionando fez uma limpeza só assim ó por alto vale a pena isso aqui saiu por 5 reais é original apesar de ter sido aberto mas é original funcionando controle de play 1 ainda não testei tá mas aparentemente tá bom aqui os analógicos tem as tampinhas aqui tem tudo direitinho vamos ver né esse aqui um de play 2 ainda não fiz limpeza não tem que fazer uma limpeza quer dizer só passei um álcool isopropílico né que é bom a gente se proteger nesse e esse daqui ó esse dvd daqui é copy né eu peguei só pra experimentar porque eu tenho um um xbox aqui desbloqueado e nunca experimentei aí vamos ver como é que tá olha aí assassino escrito brotherhood irmão do robbie hood e esse aqui mortal comedy versus dc universo olha aí batman é aquela galera né é muito bem e essas foram as aquisições de hoje não esqueçam de se inscrever no canal deixar aquele like comentário e aquele concurso hein o sorteio né gente é concurso sorteio para quem for inscrito aí no nosso canal no deu na info o sorteio sorteio é uma parceria que a gente fez montou um pc gamer onde uma placa uma placa de vídeo processador e eles deram algumas coisas além da montagem né eu até já montei muito computador mas os mais antigos esses mais atuais sei lá estou acostumado não estou acostumado não preferi conversar com eles Xandão com Giovanni e resolvemos fazer essa parceria certo galera agora esse pc aí é bom pra quem não tem né é de certa forma é um pc gamer até lá eu vou tentar fazer um uma melhoria dele tá o sorteio vai se realizar quando eles completarem 200k né 200 inscritos né 200 mil inscritos falta pouco eles estão com 191 sabe que eles são fortes né galera lá dá maior moral pra eles né então vamos conseguir isso logo né quanto mais rápido conseguir e o meu 6 mil tá com 3 praticamente tá graças a vocês né agradeço muito a vocês e esse 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 sorteio a gente faz não é para diretamente conquistar escrito né é para a gente é uma forma de agradecer tá a vocês que participam assistindo comentando deixando aquele like afinal nós é que estamos aí trabalhando para tentar agradar vocês e quanto mais inscritos tiver mais a gente acha que está agradando né tá bom apesar desse aqui ser totalmente diferente o game quer dizer totalmente diferente não tem alguma ligação né com com a manutenção que eles fazem computador e tal mas pô os caras são uma humildade tremenda são amigos parceiro então a gente está aí junto ok como tem muitos amigos poderia ter se unido a eles e tal é que a gente já está sempre juntos né vocês viram o vídeo passado um vídeo de agradecimento aí a turma ainda faltou muita gente tá faltou o DG faltou muita gente muita gente não posso dizer não o Fábio Fábio Gamer o Fábio do Sol da Pixel bom aquele é parceirão entendeu DG é parceirão todos eles muita gente aí boa entendeu tudo que trabalha com um vídeo aí no YouTube valeu galera aquele abração a todos e fiquem com Deus fui 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 é Se inscreva no canal.